Para você que é motoqueira, motoboy, está sempre fazendo uma entrega, se a sua ferramenta de trabalho é a moto, grande oportunidade para você, seja para entrega de peças, entrega de sanduíche, pizza, alimentação em geral, entrega de galões de água ou para depósito de gás, ou você também busca uma moto baratinha, completinha e está com pouco recurso, grande oportunidade. Moto de leilão, moto de leilão com nota de baixa, completinha, com rodas de liga leve, freio a disco dianteiro e traseiro, partida pedal, partida elétrica, protetor de escapamento, você não fica na mão, partida pedal e partida elétrica, moto muito boa, 150 cilindradas, revisada, tudo funcionando direitinho, rodas de liga leve, valoriza bastante, freio a disco, praticamente se for olhar aqui, só as rodas de liga leve, freio a disco, o sistema já vale o valor dele, Também o motor com chicote já vale o valor dela, então você que está precisando para fazer entrega, seja motoboy, motoqueira, fazendo entregas de remédio, peças mecânicas, jornal e alimentos, também botijão de gás e entrega de água, ótima moto para você, Mas volto a repetir, moto de leilão com nota de baixa, interessados devem contactar via whatsapp, prefixo 31, fone 98648598 E aí